Paulo das ervas, o pessoal adorou aquele vídeo da gorduras nas carótidas, lembra? É isso. E aí você falou sobre o suco da quitônia. É. E aí? E aí que hoje chegou o grande dia. Obrigado pelos likes aí, né, no suco da quitônia. Nós vamos fazer o suco da quitônia e o Filipão vai ter o prazer de degustar aí o suco da quitônia. O Alex tá dando risada porque não chegou a ver dele, né? Nós vamos fazer um pra ele também qualquer dia. Então, o Paulo das ervas. Todo mundo tem medo da quitônia porque a quitônia é amarga. Certo. Né, o Margaridão, Mão de Deus. Tem um monte de nome que inventaram pra plantar aqui, que é a quitônia de versifolha. E eu falei que o suco da quitônia não é amargo. E eu trouxe três folhinhas aqui pra nós fazer o suco da quitônia. Já tá lavadinha, já tá limpinha, já tá preparadinha. Agora nós vamos botar as máquinas em ações. Ó, tá aqui, ó. Mas antes, antes, deixa eu te fazer a pergunta. Ah, antes o quê? Pergunta. Ele falou assim, ó. Mas eu acho que até se for amargo, eu acho que não vai ter problema. Porque a pessoa que tá com gordura nas carótidas... Toda vez eu tenho que lembrar esse nome, que foi uma pergunta que fizeram, foi muito legal. E aí o pessoal perguntou, mas como que é o suco na prática? E você ficou devendo o suco na prática, hoje a gente vai fazer. Ah, eu fiquei devendo, batendo mil likes, lá pra gente fazer isso. Isso, mas já bateu, já passou? Ah, hoje é dia da filipada. Já passou, aí hoje a gente vai fazer. Aí assim, ó. Eu, mesmo eu não tendo placas de gordura nas carótidas... É, essa quantidade de churrasco que você come, velho. É, então. Mas mesmo assim, eu posso fazer como preventivo também. Ele é um suco digestivo, ele é um suco preventivo, ele baixa o colesterol, evita o diabetes, norma, baixa os índices de glicose, abaixa o triglicérides, melhora a circulação, regula as gorduras, até um milhão de atividade. E é tudo em um, ele faz tudo em um? Tudo em um. É, o suquinho é um copinho de suco, só que você vai tomar? E aí ele vai derreter essas gorduras aí nas carotas. Pensa que você vai ficar com as carotas das magrinhas. Ah, então vamos lá, para o passo a passo, agora que agora... Aí ele quer o passo a passo, ó. Isso aqui é um jarro de liquidificador. Está vazio, ó. Não tem fundo e não tem tampa, né? Não, isso aqui é a boca dele. Nós vamos fazer aqui. Esse do fundo não tem tampa. Aqui nós vamos colocar, ó, três folhinhas de quitônia. Uma, duas, três. Não mais que três. Eu vou acabar com aquele milagre aí que é muito amargo, que faz mal, que detona, que não sei o que. É tanto que já falaram tanta bobagem para mim. Só que faz 30 anos que eu trabalho com ela, eu nunca matei ninguém tomando suco. Hoje nós vamos experimentar no Felipe. Se não morrer, é que o suco é bom mesmo. Vamos ver. Eu vou colocar um litro de água, tá? Um litro de água. Água, água. Então são três folhas para um litro de água. É, coisinha simples. É um suquinho só. Aí a gente vai colocar essa tampa aqui. Tá? Porque ele vai colocar a câmera aqui dentro e estraga a câmera às vezes, né? Daí eu não sou responsável pela câmera dele, não. Vamos bater e vamos ver como que ele fica. Qual que é a consistência certa, qual não é. Agora, qual é a consistência certa? Primeiramente tem que ligar o liquidificador, né? Ah é, tem que achar o lado que liga aqui, que eu não sou cozinheiro, eu sou só fazedor de suco. Põe a mãozinha aqui em cima e liga. Moçada, chegando a grande hora do dia. Filipinho, Filipão, pode aparecer aqui na frente. Mas vamos... Chegou o momento então? Chegou o grande dia do Felipe eliminar as gordurinhas das carótidas. Vocês que são carótidas aí... Ah, não tem que pôr a ele. A gente põe nesse... Fazendo um passo a passo aqui. Ó, peneirinha. Vem aqui, Alex. Dá um oi para a galera também, que eu não dei mais isso aí. Ó, nós vamos peneirar ele aqui, porque pode ter resíduos, né? Então vamos passar só o suco. Ó, que delícia, Felipe. Pensa numa delícia. Então é uma consistência boa, hein? Ó, fica um suco gostoso. Não, gostoso. Estou sentindo já o cheiro daqui agora. Aham, eu tenho um amigo meu que um dia chegou aqui em casa. Falou assim para mim... Como será que está esse gosto? Eu estou com 900 de diabetes. Eu falei, vou dar um remédio bão para você, né? Eu fiz um suco para ele, de quitônia. Fiz uma chaleirinha de chá para ele, de quitônia. Eu vou pegar o copo. Ele foi embora daqui com 100 de glicose. Ó, o copo já está aqui na mão, Felipe. Ah, aqui, ó. Tá aí, já. Ó, aqui, ó. Preparadinho aqui, ó. Três copinhos. O Alex achou que ele não ia beber também, né? Achei que eu ia escapar dessa aí, seu pau. O Alex achou que ele não ia beber. Começou um cara corajoso. Eu pratico aquilo que eu ensino. O primeiro copo vai para o Felipe. Meu Deus. Vamos pegar para nós fazer tintim. Vamos lá, vamos fazer tintim. E o segundo copinho é para nós. É porque eu tenho temporagem aqui para tomar esse aqui. Suco de quitônia. Ele tira a gordura das carótidas, abaixa o colesterol, o triglicérides do diabetes, melhora o fígado, o pâncreas, limpa as glândulas, equilibra a tireoide, equilibra a hipófise, a pineal, a suprarenal, o testículo, mama, o ovário e tudo que é grândula que você tem no seu lindo corpinho. Que maravilha, hein? Que maravilha, hein? Vamos ver a cara do Felipe, mãe. Olha! É amargo? Não é. Agora me surpreendi, porque eu acho qualquer coisa amarga. Poxa, é ultra amargo, né? Mas o suco não é amargo. O que ele... Você que tem casa de suco natural, ó, uma proposta aí para o seu suco, ó. Suco de quitônia. Eu tinha lembrado de o nome de uma planta que ele tem um gosto. De quitônia mesmo. De quitônia, é. Aí eu não sei falar qual que era, mas é da quitônia mesmo. É, mas é gostoso. Então? Ah, seu Paulo, eu fiquei com uma dúvida, viu? E não vai açúcar, né? Não. É só a folha e a água. Exatamente isso que eu ia falar. Eu posso misturar, por exemplo, estévia nesse suco? Não, 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 não. Não, 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 não. Isso tem que ser só ele. Niente, never, no. Ó, viu? É quitônia e água. Três folhas de quitônia, um litro de água, bate no liquidificador, coa, esse suco, bem verdinho, bem bonitinho, parece... É engraçado, porque só a folha dela, quando eu mastiguei, é amarga pra caramba. Então, eu achei que fosse a mesma coisa, não é, não? Aprovado aqui. Salud! E sem placas nas carótidas. Sem placas nas carótidas. Agora, eu vou pedir pra você ir lá, pegar aquela câmera, vou trazer aquela coisinha bonita pra tomar os... Ah, vamos, o desafio ao Alex. Primeiro desafio, preparação para o banho. Gente, nós estamos com o desafio pra chegar a 600 mil seguidores, rapidinho, cada um pede pro seu amigo, seu vizinho, que ainda não nos segue, seguir o canal do Paulo das Ervas, e quando a gente estiver com 600 mil seguidores, essa coisinha linda da mamãe aqui, vai tomar o banho, que você vai escolher, de cachoeira ou de barro. Tá? E a gente vai explicar o passo a passo do banho da cachoeira, o banho de barro, pra que que se faz esse banho, qual é o benefício desse banho, qual é o benefício do toque da água e do barro no corpo da gente, no corpo do Alex, logicamente, e vocês vão poder assistir ao vivo. Então, Alex, vamos lá. Eu, como eu sou corajoso, vou tomar um outro pra não fazer tim-tim de novo. Mas até lá, até bater os 600 mil, será que eu consigo convencer o senhor do contrato? A gente esquecer essa história do banho, hein? Não, vamos dar um banho de... O senhor não viu que eu estou preparando pro Felipe. O dia que o Felipe vier desesperado pra fazer banho, fazer banho de fogo pro Felipe. Ah, mas vai fazer uma fogueira que dá um banho de fogo pro Felipe. Vamos lá, então. Nossa, ele é muito suave. Gostou? É amargo? Não, nada. Zero. Zero. Esse povo que está fazendo careta, achando que nós estamos doidos aqui, para de fazer careta. Faça suco de quitônia. É melhor do que refrigerante, é melhor do que um monte de coisarada que a gente bebe. Porque ele limpa as artérias, as carótidas, como disse Felipe, melhora a pressão arterial, normaliza os índices de glicose, de triglicérides, de colesterol. Ele regula o funcionamento das glândulas. É um amigo do corpão inteiro da gente, né? Agora, a pessoa que perguntou assim, que ele limpa as placas de gorduras das carótidas, a pessoa que perguntou como fazer, você falou do suco, como seria esse tratamento? Eu tomaria um copo de suco, dois, três, já que é impossível evitar pizza, lasanha e churrasco, né? que seja acompanhada com suquinho de quitônio. É um copo ou dois copos por dia, quanto você achar necessário. Se você criar o hábito de tomar esse suco, obviamente que logo você consegue resolver. Eu fiz algum período atrás, eu andei brincando de Ana Maria Braga, andei fazendo uma outra receitinha de comida, fui engordando, né? Aí eu entrei no suquinho aqui, rapidinho, consegui restabelecer os meus padrões. Ainda não estou gostosão assim que nem muita gente quer, mas tem gente que já para a nossa receita. E emagrece também, né? Emagrece, mulherada! A gente fala assim, emagrece é a palavrinha-chave. Você que acompanha os nossos canais aí no YouTube, bate sininho, compartilha. O que mais tem que fazer? Assina o nosso canal, seja membro, a gente faz conteúdos especiais para os membros, né? E aí a gente está com o desafio aí, nós estamos com 314 mil seguidores, 315 já, né? E até dia dos pais, né? Vamos chegar aí nos 600 mil seguidores. Então, pede para o seu amigo, seu vizinho, na escola, na associação, na igreja, onde você está? Pelo amor de Deus, gente, vamos lá no canal do Paulo das Ermas, bate o link que a gente vai fazer. Ele vai ensinar o banho de barro, o banho de cachoeiro e nós vamos ter a oportunidade de ver o Alecão tomar o banho de barro. Fechou. Valeu, moçada, gratidão.